De acordo com o estudo, o país conta com 95 milhões de leitores que leem em média 1,3 livro por ano. Entre eles, 41% disseram que gostam muito de ler no tempo livre, enquanto 13% admitiram não gostar de leitura. Também no grupo letrado, 75% disseram que sentem prazer ao ler um livro, mas 22% sustentaram que leem apenas por obrigação. A pesquisa aponta ainda que o Brasil possui 77 milhões de não leitores, dos quais 21 milhões são analfabetos. Todos os dados estão na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita com 5.012 pessoas em 311 municípios de todos os estados em 2007.